Essa é boa! Essa é boa! Oi pessoal, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou estar levando vocês para conhecer mais um lugar aqui dos Estados Unidos. E esse lugar eu nunca entrei dentro dele, sempre via, mas nunca entrei e hoje a gente vai entrar e eu vou mostrar tudo para vocês. É uma loja gigantesca de foguetes, é aberto o ano todo, mas vende muito mesmo, é no dia da independência dos Estados Unidos, que seria dia 4 de julho. Então eu e o Brian, o Brian falou assim, filma, eu não ia filmar, mas ele falou assim, filma, filma. Então vamos lá. Aqui gente tem foguete estilo espada, R$5,95. Tem uns aqui assim e a gente vai ver porque a loja é inteira de foguetes, né? O Brian está me mostrando uma engraçada aqui, ó, cocô de cachorro. Você coloca o fogo aqui, ó. Ai, amor, eu quero ver. Vamos comprar um para nós ver? Ok. Olha isso. Tem um monte de pacote com vários. Ai, é tão legal, né? Fogos e artifício. Olha, tem o globo. Tudo é fogo, gente. Tudo é fogo. A loja é imensa e vende muito, né? Para o dia 4 de julho, minha, nossa. Japones, tem vários, zoomers, todo tipo. Olha esse. É bola de basquete. Não é basquete. Como é o nome desse jogo? Futebol americano. Pequenininhos, parece bala, né? Parece doce. Por que não é uma loja de doce? Umas bolas pretas. Mais cachorros. Mais cachorros? Ah, é. Olha que pequenininhos esses, né? Olha que pequenininhos. Bastante pequenininhos. O que é isso? Olha, rabo de tigre. Flies. Flies? Será? Não, tá, velho. Não, tô falando que esse daí ele voa. Esses daqui são estilo aviãozinho. Aqui é bonitinho esse, viu? A embalagem tem uns diferentão, né? Uns bem diferentes. As caixas. Os foguetes gigantão. 89 dólares. Olha, motorcefles e tanques. Oh, uau. Moto. E o tanque de guerra. Aqui, para o menino. Aqui, surta as fotos. Aham, bonito, né? Tá esse daí, gente. Olha as fotos. Tem todas as cores falando aqui. Bem legal. É neon esses. São neon. Um caminhãozinho. Nossa, tem todo tipo, né? Aqui tem muita caixona. O porquê tem uma mulher nesse aqui, eu não sei, pessoal. Mas deve ser mulher fogo no rabo. Eu tava falando que eu vou dar as duas risadas. É, legal esse também. Bonito, né? Parece um presente. Lamba ou arcoíris. Aham, lamba ou arcoíris. O braço traduzindo aqui. Olha esses daqui. Conhecemos, né? Nossa, a quantidade, gente. Esse aqui é uma lanterninha. Olha. Passarinho. Uma galinha. Galinha. Faz ovo. Faz ovo? Tá brincando. Ai, eu quero. Vou ficar brincando com fogos de artifício. Artifício. Olha a outra caixinha. Esse aqui eu acho que é bombinha, né? Esse pequenininho, né? O caminhãozinho. Olha que bonitinho. Criançada que deve gostar. Magic Black Snakes. Como assim? Como assim? Ele faz cobrinha? Uhum. Você quer brincar? Olha, tem um que é colorido. Vamos, nós vamos brincar com fogos de artifício. Olha esse. Olha isso aqui. Constrói uma casinha. Esse aqui, ó. Esse verde. O que é esse? Coloca aqui em cima. É, bonitinho aquele. Acho que a criançada fica louca. O aviãozinho. Nossa, tem cada coisa diferente, né? Impossível não sair daqui comprando alguma coisa. É verdade. Criança não pode. Mas ele chama atenção, né, criança? Gose de ver. Entendeu? Olha aqui. Tem uns loucos. Nuclear. Muito louco. Co. Ah, é uma fonte. O gatinho preto bré. Ó. Cat fight. Nha. Charcoal. 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 É mesmo, o charcoal. Coupido. Coupido. Ah, aqui, né? Foguete de cupido. Olha esse. Essas bolinhas. Aqui tem de... Isso. Nossa, é muito foguete. California Girls. Pronto, agora vocês conheceram uma das lojas famosas, né? Dos Estados Unidos de fogos de artifício. A gente deu uma pausa na viagem pra passar no Starbucks. Mas o Starbucks é dentro do mercado. Do mercado Ingles. O que a gente achou bem diferente. Essa aqui é a nova bebida deles, pessoal. É com amora, leite de coco, gelo e hibiscus. Se chama Violet. E eu peguei o Pink Drink, que ainda é o meu favorito, pessoal. Esse aqui é bom demais também, mas o meu favorito é o Pink Drink. O Brian tá aqui montando um pote pros bonsai dele. Aprendeu. Já cortou, usou a maquininha ali. Ficou bonitinho o corte. Corto 45 graus, né, mano? Enquanto ele brinca ali, eu vou brincar com os meus fogos de artifício. Vamos lá. Temos aqui esse daqui de cobrinhas coloridas. É o número um mais vendido. Vamos ver. Tem uns que a cobrinha... As minhoca brilha. Como será que é, gente? Vamos descobrir. As galinhas. As galinhas. O cachorrinho. Que faz caquinha. E tem mais um só. São quatro. Esse daqui, ó. Que também é... Uma minhoquinha. Vamos ver como funciona. Então, pessoal, o primeiro vai ser essa cobrinha mágica. Aqui, ó. Parece uma bombinha, né? Ó. Eu não tenho noção da quantidade de crianças que assistem meus vídeos, mas por favor, não brinquem com o fogo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui nós vamos plantar aqui. O Ben tava ali perguntando se o fogo tá... Seu fogo não, se a água tá ligada. Tá ligado os bichos ali. Ih, apagou o fogo. Não aconteceu nada. Ah, agora foi? Agora foi. Ah, lá a cobra saindo. A cobra preta mágica. Tá vendo? Credo. Aí, gente, a cobra. Fica andando. Não faz nenhum barulho. Nossa, é longo, né? Que estranho. Nossa, é muito longo. Olha lá. Que louco. Nossa, que longo. Olha, amor. Não para mais. A cobra mágica. O Thiago tá ali, ó. Olha, ela se mexendo. Ah, tá vindo ainda, gente. Não para. Que louco. É infinito o negócio. Que da hora. É mágico mesmo. Oh, oh. Acho que tá ficando preto o chão. Agora eu vou fazer essa minhoquinha que brilha. Vamos ver como que vai ser. O outro eu liguei do lado errado, gente. Vamos ver se esse vai agora. Ah, agora foi. Tô sempre ligando do lado errado. A cobra que brilha. Por enquanto tá igual a primeira, né? Não tá brilhando, brilhando. Não tem nada brilhando aqui. Agora eu vou pegar esse último aqui, que é o azulzinho, que fala que é cobra colorida. Vamos ver se vai dar certo a cobra colorida. Tem nada colorido aí também. Agora vamos testar esse aqui, ó. O pooping dog. Cachorrinho cagão. Vamos lá. Ai, ai, ai. Uau. Uau. Eca. Essa é boa. Essa é boa. Nossa. Cagão é ele, louco. Eu não estava esperando que isso fosse acontecer, gente, no final. Mas deu tudo certo e foi muito engraçado. Ok, ok, ok. Agora o último é o Nightcrawlers. Esse aqui, ó. Vamos ver como que é. Vamos lá. Um, dois, três e já. Tá muito a distância. O negócio fica doido. Tá abrindo dentro. Uh. Tá brilhando. Tá começando a sair algo de dentro. Muitos. Esse aí são minhocas. Várias minhoquinhas. Aí, ó. É parecido com o da cobra esse, né? Só várias minhocas saindo de dentro. Minhocas da noite. E vários de vocês perguntaram pra mim lá no Instagram. Pra que que serve isso, gente? Não serve pra nada. É só pra brincar mesmo, né? Prontinho. Começou. Agora sai correndo. Tá escurriando lá. Deve ter feito a noite, né? E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse lugar novo junto comigo. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Dê seu joinha pra avaliar esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando vocês que o vídeo da Gia Crisa é toda segunda, quarta e sexta-feira. Obrigado, pessoal. E eu vejo vocês no próximo. Tchau.